Bom, a galera queria ver eu no supermercado, tô aqui na área de jogos, a área que mais me interessa. Olha aí o preço dos jogos. Não dá pra ver nada não, mas tem jogos de Playstation 3, Playstation 4, ali tem os acessórios de Playstation 4, Xbox One, olha aí, Playstation 4. Tava louco nesse headset aqui, tão dizendo que é muito bom. Olha, funciona no Playstation Vita também. Então tem vários acessórios aí, cartão de memória. E aqui, no supermercado esse aqui, no supermercado é assim. Tem jogos, jogos de Playstation 4, os controles, Wii U, Wii Mini. Então é da hora, basicamente isso. Aqui tem os Blu-rays, ó, um monte de Blu-ray. Jogos de Wii U, PC, nada demais. Todo supermercado é assim praticamente, supermercado grande, né? Esse aqui é um supermercado médio, suporte médio. Aí tem essa parte de jogos, de... Enfim. Eletrônicos aqui, a parte de eletrônicos, câmeras, ó. Então tem coisas que são bem simples. Tem muita coisa não. E, claro, tem comida. Agora vou mostrar pra vocês um pouquinho mais a parte de roupa, essas coisas que tem aqui também, ó. Lego. Quem não sabe, aqui, perto da Finlândia, tem a Legolandia, aqui na Noruega. Planejo viajar pra lá um tempo, ó. Esse aqui, meu filho, vai amar daqui uns anos. Eu vou ter que colocar uma venda nos olhos dele quando eu vier pra cá. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho lá da área de comida, essas coisas, pra vocês verem como que é. Vamos lá. Diferente de outros países como Estados Unidos, Canadá, países norte-americanos, ou até aqui, mesmo na Europa. Na Finlândia a gente não tem Oreo. Tem até no Brasil, aqui não tem Oreo. Oreo, ou tipo, o mais próximo que você consegue achar é tipo esse aqui, ó. Que é o Domino, mas não tem nada a ver com Oreo. Oreo é muito melhor. Olha o que eu achei aqui, na Finlândia. Eu conheço a companhia que fabrica isso aqui, ó. É o pão de queijo Marisol. Aqui na Finlândia, fabricado aqui na Finlândia. Só que o preço, ó, R$ 5,29 e um pacote de 300 gramas de pão de queijo. Nunca comi, vou testar. Vou falar pra vocês se é bom ou não, se presta ou não. Vamos ver. Um detalhe legal da Finlândia é que todas as frutas, todos os legumes, essas coisas, como a Finlândia é um país que fica frio muito tempo, muitos meses, é muito difícil deles cultivarem essas coisas, né? Então eles importam muita comida. E o lance legal é que é o seguinte, todas as comidas que você vê, por exemplo, a banana aqui, quando você vai comprar, ó, tá vendo a banana? Aqui em cima, no preço, tá escrito que ela vem da Costa Rica. Então, é bem da hora isso. Acho massa, acho que faz... Tem muita gente que não come produtos que não sejam daqui, sabe? Cultivados pela Finlândia. Consequentemente, esses produtos, pelo fato de eles terem uma época específica do ano para serem cultivados, eles são muito mais caros que os normais. E tem gente que só come coisa da Finlândia, que só confia na Finlândia. É da hora. E agora a parte que acho que todo mundo pergunta... Ei, Felipe, você come carne na Finlândia? Não, não como. Como assim? Muito pouco carne. Aqui, ó, tem um filé mignon aqui. Só que esse é de porco, provavelmente. Deixa eu ver se eu acho um de bovino aqui, ó. Esse aqui é um filé mignon de carne. Deixa eu ver de onde que vem esse. Vem do Uruguai e Brasil. E olha o precinho do quilo, ó. Esse é o filé mignon, que eles chamam de sissa filé, que é tipo, dentro da carne. O filé mignon custa 26 euros, quase 27 euros, o quilo do filé mignon na Finlândia. Então, meu filho, aqui só se você for para um restaurante muito chique, algum evento especial, tu vai num restaurante e tu paga, sei lá, 30 euros num prato, saca? Para comer um pedacinho de filé mignon. Aí, o que eu faço? Eu compro carne moída, que é colchão duro moído, alguma coisa assim. E frango, muito frango. Consumo muito frango daqui. O frango, acho que... Deixa eu ver de onde que vem o frango. A maioria do frango é daqui mesmo, da Finlândia. E por isso ele é um pouco mais barato. Agora, essas carnes que são importadas, elas são muito caras. E é muito raro a gente comer carne vermelha aqui, né? A gente costuma comprar muita salsicha, né? Porque salsicha é misturaiada de carne do caramba, que é carne barata. E carne moída, né? Agora, bife, essas coisas é muito raro de comer aqui, porque é muito caro. Realmente, você tem que ter... Olha aqui, só para vocês terem ideia. O tamanzinho. Dois filé. É porque esse aqui está na promoção, tem 30% de desconto. Mas, olha aí, dois filé de... Eu não sei o nome da carne, mas... É tipo a parte de fora da carne, não é a parte de dentro, que é mais molinha, é um pouco mais dura. Custa 12 euros. E essa carne é finlandesa. Então, um pouquinho mais barato. Mas a brasileira, lá embaixo, é bem mais cara. Bom, estou saindo do supermercado. Aqui no final tem restaurante, caixa aqui do lado. Compra já paga. Ah, legal, eles não dão saco. Você tem que comprar um saco. Um saco desse custa 20 cents. E, basicamente, é isso. Espero que tenham gostado. Gostou do vídeo? Já sabe desse joinha favorito. Lembra de se inscrever no canal. Tem vídeo aqui quase todo dia. E é isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau, galera. Fui. Então é isso. Se você chegou até aqui, lembre de deixar o seu joinha. Não custa nada um segundo do seu tempo. Você me ajuda demais na divulgação. Favorite esse vídeo também. E se você não estiver inscrito no canal, lembre de se inscrever para não perder nenhuma atualização. E se não for pedir demais, se você tiver aquela continha no Twitter ou no Facebook, compartilhe para os seus amigos. Assim eles vão conhecer também o meu trabalho. Se você ainda estiver de bobeira por aí, assista esses dois últimos vídeos aqui, que você não vai se arrepender. Vou ficando por aqui. Até mais, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.